O capítulo abre então dizendo que é preciso lembrar de onde viemos para chegar até quem somos. E o texto inicial então se chama Casa da Avó. A casa da minha avó virou um prédio de 15 andares. Eu não saberia dizer o número de pessoas que moram ali atualmente, mas tenho certeza de que a imensa maioria não tem ideia de quantos acontecimentos, histórias, festas, de quanta vida aquele espaço aterrado já abrigou. Mas eu não esqueço. Era uma casa de esquina, com sacada, dois andares e um porão. Já foi de várias cores, mas na fase em que eu gravei, na memória, era de um tom de rosa bem claro. Tinha um jardim imenso, cheio de árvores frutíferas, um galinheiro, uma fonte d'água, as barreiras do vô, a casa de forno de onde saiam os melhores pães e roscas para os cafés, um milharal, a churrasqueira externa, uma garagem abandonada e mais duas ou três casas menores que às vezes eram alugadas por terceiros. Tudo isso bem distribuído pelo terreno que se espalha por quase meia quadra e fica em frente a uma praça chamada Tamandaré. Ainda a minha nítida imagem da minha avó varrendo a rua e assoviando alguma melodia incompreensível e interminável, enquanto os imensos plátanos à frente choviam incessantemente suas folhas pelas calçadas. Todo esse cenário era um parque de diversões completo para os treze netos que em sua maioria vinham de cidades diferentes e circulavam invariavelmente famintos, animados e cheios de novidade para contar a cada nova temporada de férias. Até hoje eu faço uma brincadeira mental, que é fechar os olhos e fazer uma visita aos meus avós. Eu apito no portão de ferro, eu avanço pelo pátio de entrada, eu vejo os bancos de cimento pintados de branco sobre a grama verde, eu sigo até uma escada de três degraus com uma pequena rampa do lado, passo pela porta sempre aberta, chego à sala de estar, vou indo peça por peça, vejo a mesa do jantar, sinto cheiro de comida, ganho uma prova de algo muito gostoso na cozinha, subo, volto, subo as escadas para o segundo andar, vou entrando e saindo dos quartos, encontrando pessoas queridas, risadas, memórias e acabo sempre me reencontrando. Em alguns momentos, quando reabro os olhos, eles estão cheios de lágrimas, às vezes é por querer ficar um pouco mais, como nos dias em que chegava lá no começo da tarde e ia me estendendo a tal anoitecer, como se a expressão voltar para casa soasse redundante, a ponto de não fazer sentido. Eu era vizinho dos meus avós, meus pais haviam alugado a casa exatamente ao lado da deles. Por isso eu e minhas irmãs precisávamos apenas de alguns passos para chegar lá. Hoje, basta fechar os olhos. E como é boa a sensação de chamar de lar essa parte do meu passado. É como se nessa área específica do meu cérebro, a gente não precisasse crescer, nem morrer, nem construir edifícios em cima das recordações. Nem ter vergonha de perceber que hoje é você quem está ocupando o lugar dos seus pais e tios, criando memórias para seus filhos ou sobrinhos, mesmo que às vezes ainda se sinta apenas como aquela criança que adoraria passar a tarde atirada no sofá da casa da avó, sem precisar fingir que tem certeza de nada. Eu não tinha, eu não tenho. Até hoje eu não sei como aquela árvore de Natal, que sempre era um pinheiro natural, se enchia de presentes em sua volta num piscar de olhos. Mas lembro como era inquietante e divertida aquela espera até o Papai Noel da vez, algum tio suando muito por trás da máscara de plástico e da almofada na barriga, chamar pelo seu nome. Em poucas horas, o ciclo de um ano inteiro de expectativa pelo reencontro de toda a família se encerrava, tão efêmero quanto o tempo de uma risada espontânea de alguma tia, do choro de algum primo que não ganhou o que esperava, ou das inúmeras conversas que pareciam vir de todos os lados ao mesmo tempo. Toda essa energia refletia no olhar dos meus avós, visivelmente satisfeitos com os cômodos e os corações cheios. No outro dia, churrasco, o clássico do Natal lá na casa da avó. Meu avô começava cedo, a casa ia acordando aos poucos, as mesas dos adultos e das crianças iam ficando completas, e a comida só era servida quando todos estavam sentados. Demorava, é claro. Mas quando menos percebíamos, as cadeiras estavam vazias, e um silêncio abrupto gritava saudade pelos próximos 365 dias. Mais um ano, mais um Natal, mais uma vez o coração completo. Estávamos presentes. É incrível como esse ciclo parecia infinito. Hoje sou eu que estou suando e rindo um ro-ro-ro animado, atrás de uma barba branca postiça, torcendo para que meus sobrinhos finjam não saber quem está ali fantasiado de Papai Noel por mais alguns anos, e que minha filha esteja criando lembranças tão significativas quanto as que tenho da minha infância na casa da avó. São tantas contadas ou vividas. Meus pais se casaram naquela casa. Anúncios de gravidez, nascimentos, perdas tão sentidas amenizadas por notícias de novos nascimentos. Grandes arrumações para datas especiais, frutas descascadas em rodas de conversa no fim de dias comuns. A televisão enorme anunciando alguma grande mudança no país, que ninguém ouviu porque estávamos brincando de jogar almofadas. O dominó entretendo a calmaria da rotina. Tias, tios, genros, noras, primos, primas, sobrinhos, sobrinhas, irmãs, irmãos, pais, mães, vô, vó, família. É muito sentimento para virar concreto. Hoje, quando olho aquele edifício que insiste em morar na casa da minha avó, eu não vejo um conglomerado de cimento, goteiras ou reclamações de condomínio. Nem pessoas como um conjunto de ossos, água e ego. Eu vejo famílias vivendo cenas que talvez agora, por sua simplicidade, elas não percebam, mas que irão para o álbum mais valioso futuramente, o da saudades. Pensando assim, percebo que a casa da minha avó não virou um prédio. Virou uma árvore de 15 andares, o maior plátano da praça. E não poderia ser diferente. Nossa memória não foi soterrada. Foi plantada como se toda a vida que tivemos ali virasse uma semente para tantas outras casas de vó. São histórias vivas ali naqueles enormes galhos e ramificações. Há uma espécie única de árvore genealógica que não leva dentro de si o mesmo sangue, mas a mesma seiva. Amor. Cada fruto dado, assim como todo bom sentimento, não se restringe apenas aos seus, mas extrapola limites da hereditariedade por sua abundância. Sim, há mais vida na saudade do que se pode imaginar. E o presente tem raízes que muita gente não conhece. Mas eu, eu não esqueço.